Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma Sara Live especial aqui de domingo. Agora todos os domingos a gente tem estreia ao vivo aqui às 8 horas da noite, sempre trazendo um dos temas mais demandados aí pelas minhas redes sociais, principalmente pelo Instagram e outras redes sociais. Então sempre é bom interagir com vocês ao longo da semana para a gente entender quais são os temas mais demandados para a gente fazer um vídeo exclusivo por aqui. Se a sua é a primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que esteja bem e espero também que o áudio esteja bem hoje. Vamos ver se está muita gente reclamando do áudio aqui. Espero que tenhamos melhores condições aqui para ouvir também os nossos conteúdos. Lembre sempre de deixar o like, divulgar nosso canal por aqui. Já passamos de 27 mil inscritos, 27.2 mil inscritos. Vamos continuar subindo aqui os inscritos para trazer sempre conteúdos novos para vocês. Hoje a gente vai falar sobre Vale. Será que a Vale tem potencial para chegar nos R$100 novamente ou em breve, ao longo dos próximos meses? É isso que a gente vai tentar responder. Para falar tudo o que está acontecendo, principalmente lá na China, que voltou a impulsionar a Vale. Muita gente me chamando para falar Vale, Marco, Sara Vale, Vale comprar Vale agora. Vamos aumentar a posição, faça estrutura com opções, vamos comprar alavancado. Qual que é a melhor alternativa? Mineração, siderurgia. É isso que a gente vai tentar responder aqui hoje. Primeira informação que a gente tem aqui em relação à China especificamente. A gente teve aí uma boa semana de valorização nas ações na China. A gente consegue ver aqui alguns dos principais mercados. Nos últimos cinco dias a gente teve uma forte valorização. Ou seja, nessa semana a gente teve uma das principais valorizações. Fazia muito tempo que a gente não via uma semana tão forte assim na China. Alguns dos principais motivos, lógico, os índices fecharam com boa valorização após novos estímulos. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Quais foram esses estímulos? Será que vai continuar impulsionando as bolsas por lá? Vai continuar impulsionando a mineração, a siderurgia? Como é que a gente vai ser beneficiado por aqui? Então essa é a primeira e talvez a principal informação que vai ser o grande catalisador aqui para Vale. Então vamos olhar um pouquinho sobre quais são essas notícias. Aí a gente já volta aqui para vocês para falar um pouquinho sobre o que está acontecendo. Mas a gente pegar os últimos dois, três, quatro, cinco dias. A gente teve uma série de notícias que impulsionaram. Não foi uma notícia isolada. Tentando reestimular a economia chinesa por lá. Então a gente teve uma sucessão aí de boas notícias vindas da economia chinesa que a gente vai falar um pouco aqui para vocês. Mas esses são os principais catalisadores. Então a gente teve aí as bolsas chinesas fechando nessa última sexta-feira na sua melhor marca semanal em 16 anos após o governo de Pequim lançar o seu pacote de estímulos econômico mais agressivo desde a pandemia. Então a gente teve vários índices subindo 12, 13, 14, 15, 16% ao longo dessa semana, ao longo desses últimos cinco dias. Isso é o maior salto desde 2008. Aí sempre aquela dúvida lógica, esse novo pacote de estímulos, segundo o Partido Comunista Chinês, buscando reaquecer a economia e ao mesmo tempo também reprecificar os ativos do país com incentivos ao consumo das exposições dos gestores locais, a bolsa local e também crédito subsidiado para as empresas realizarem recompras de ações. Então são esses dois fatores. Não é só estímulos econômicos, mas também tem estímulos para a própria bolsa se valorizar. Olha só que interessante e curioso. Então estímulos para crédito, para fazer recompra, para estimular realmente o novo patamar de patrimônio dos investidores locais, nas bolsas locais. Então não foi só o estímulo econômico, não foram só essas medidas que a gente viu por lá. Então o Banco Central da China disse na semana passada, na sexta-feira especificamente, que vai cortar a taxa do compulsório para todos os bancos em 50 pontos base e vai reduzir também o custo de empréstimo dos seus acordos de recompra, reversa de sete dias em 20 pontos base. A gente teve diversos outros efeitos, mas essas foram as principais medidas de uma forma bastante simples e direta. Mas vamos ver tudo o que aconteceu, quais foram as repercussões nos principais índices. Quando a gente olha outros índices especificamente, a gente consegue ver um pouco disso. A gente tem aqui as bolsas mundiais chinesas, foram um grande destaque quando a gente olha ali na segunda coluna, subindo 17%, 16%, 14%, muito forte. Lógico que o Brasil também foi beneficiado, a gente acabou se valorizando também, a gente consegue ver aqui o Brasil também se valorizou, mas olha só que time do Brasil subiu 1,27%, enquanto a China subiu 17%, 16% em algumas outras bolsas asiáticas. Se a gente olha no mês, as bolsas subindo também mais de 10% por lá, enquanto o nosso mês a gente deve fechar no mês, no negativo aqui no Brasil, infelizmente. E é isso que talvez a gente até fazendo as estratégias das carteiras para o mês de outubro, a gente tem que olhar um pouco para essas posições mais dolarizadas, mais voltadas para exportação, entender o que pode acontecer, se será que é melhor mineração, será que é melhor siderurgia. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os preços do minério de ferro, a gente consegue ver aqui que, de fato, a gente teve uma valorização ainda bastante tímida do minério de ferro, mas você consegue ver ali na linha de cima, que a gente tem as cotações do aço especificamente. Então, o aço também é importante deixar no radar, porque a gente pode ter aí uma valorização aqui do aço. Ou seja, é lógico que a gente sabe e reconhece que o aço talvez seja uma segunda derivada, mas se a gente está tendo essa tendência de recuperação do preço de minério, por mais que ele se estabilize ou perca realmente o potencial de queda no curto prazo, o aço a gente consegue ver ali que tem potencial também de recuperação. E aí sempre aquela pergunta, será que é melhor se posicionar em vale ou siderurgia aqui no Brasil, Gerdau, Usiminas e CSN? A Vale a gente continua sendo uma das nossas preferências, mas é importante também olhar para siderúrgicas, principalmente olhando para esse gráfico aqui. Por quê? Porque as siderúrgicas têm aquele famoso efeito alavancagem operacional. Ou seja, se a gente, de fato, tiver um aumento dos preços siderúrgicos no mundo e também no Brasil a gente conseguir implementar, as companhias tendem a recuperar a sua rentabilidade, a sua margem e ganhar muita geração de caixa e muito valor de mercado. Então, a gente está mais animado com vale sim, mas também estamos mais animados com siderurgia. Lembrando que quando a gente faz um pouquinho da nossa metodologia de avaliação, a gente olha muito sobre como a gente consegue identificar essas melhores oportunidades. Então, a gente tem uma metodologia clara. Aqui deixei o setor de materiais básicos. Então, tem alguns indicadores. E esse tipo de análise para identificar ações que possam ter grande potencial de valorização, seja blue chip, seja small caps ou fora do radar, a gente segue uma metodologia. Valor de mercado, dívida líquida, para entender um pouco a estrutura de capital. Eu coloquei aqui também o retorno no ano da ação até sexta-feira passada. E a gente sempre mede o earnings yield. A gente olha assim, pô, hoje tudo mais constante. Essa empresa já está gerando caixa operacional em relação ao seu valor do mercado, em relação ao seu EV. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a Vale, especificamente aqui na nossa planilha, lembrando que essa planilha aqui, ela sempre é disponibilizada para todos os membros do nosso projeto, todo final de semana. A gente sempre está atualizando, mas sempre a gente segue, seja na nossa mentoria, no projeto exponencial, que em breve vai abrir uma nova turma, então fica muito atento. Ou, para nossos clientes da consultoria, a gente segue sempre uma metodologia muito clara, e a gente utiliza muito o earnings yield para saber se a empresa hoje já está gerando caixa operacional ou se já deve ter visto esse conceito aqui nos vídeos anteriores. Então, quando eu falo da Vale, a Vale hoje já está gerando cerca de 21% de caixa operacional em relação ao seu EV. Ou seja, aqui eu estou calculando em cima do EV, ou seja, do Enterprise Value em relação ao valor todo da companhia. Então, já é uma boa geração de caixa. Mas a gente consegue ver que as ações ainda estão em queda. E isso vale para outras empresas também. Por exemplo, o caso da GGBR. A GGBR também é uma empresa que gera um bom valor de mercado. Então, essa aqui é a nossa pergunta. As companhias estão gerando caixa? Diferentemente, por exemplo, a minha preocupação aqui é em relação à Uzi Minas. Uzi Minas não. A Uzi Minas tem uma geração de caixa operacional negativa nesses últimos 12 meses. Mas quando eu olho para a Vale, medido pelo EBIT, eu tenho um bom número que já hoje já me traz conforto. Ou seja, tudo mais constante, a Vale hoje já está barata, já está descontada. Se a gente tiver uma recuperação do preço de minério, esse desconto vai se reduzir muito rapidamente. E é isso que eu estou olhando. Eu acho que vale para a Vale e acho que vale também para a Gerdau. Ou seja, deixa essas duas ações no radar. Seguem sendo as nossas duas preferências aqui na MSX. E uma pergunta respondendo, uma pergunta também que sempre nos pedem, é em relação a dividendos. A gente consegue ver aqui que a Vale tem um bom retorno sobre o patrimônio. Ainda está bastante descontado, tudo mais constante. Mas quando a gente olha para dividendos especificamente, a gente tem aí uma companhia que o histórico dela é de uma boa distribuição de dividendos. Então, a gente tem ótimos retornos de dividendos. O ano passado distribuiu R$6,00 por ação, R$7,00 por ação, R$14,00 por ação. Então, tem um histórico muito grande. Na nossa avaliação hoje, projetando o lucro para 2025, tudo mais constante, a gente chega hoje em um retorno próximo entre 11% e 12% de dividend yield para 2025, ou seja, para os próximos 12 meses, se você comprar hoje a ação. Então, mais um indicador bom, positivo, que mostra realmente que a Vale está descontada. E se o minério continuar reagindo positivamente daqui para frente, as ações tendem a reduzir o desconto ECC. Vai chegar a R$100,00? Eu gostaria. Eu acho bem difícil. Mas, provavelmente, tinha uma chance muito grande de continuar essa tendência de valorização no curto prazo. Esse recado que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Então, essa é a informação que eu queria reforçar aqui. O que a gente tem, talvez, de duas notícias aqui importantes que eu tinha uma preocupação maior é em relação a essa notícia aqui. Lembrando que, a partir de agora, 1º de outubro, último trimestre do ano, a gente tem a mudança. Esse, para mim, era um dos maiores riscos desse ano de 2024 para a Vale. Então, a gente tem Gustavo Pimenta assumindo a presidência da Vale, que tira todo aquele risco de possibilidade de gerência política. Isso é muito bom. Isso deve também, deveria ter uma reprecificação da Vale, nesse exato momento, a partir dessa nova gestão. Vamos colocar assim. Mas, lembrando também que a gente tem notícias que possam trazer pressão. Por que a COSAM comprou a Vale? Por que a COSAM agora está desistindo de ter posição na Vale? Será que é só por conta da alavancagem da COSAM? Precisa reduzir a alavancagem por lá? É uma informação também que trouxe pressão para as ações da Vale ali no fechamento da sexta-feira, especificamente. Mas isso aqui acho que são questões marginais. De uma forma geral, a gente tem muito mais argumentos para continuar acreditando que a Vale vai continuar numa tendência, ou tem o potencial de continuar uma tendência de valorização nesse mês de outubro ou no curto prazo, principalmente tendo em vista essas decisões da China. E olhando para a Siderúrgica, eu continuo também acreditando que possam continuar surfando. E para a gente, Gerdau é uma das melhores alternativas, tendo sempre, respeitando a nossa metodologia aqui da MSX, nosso projeto exponencial, e também na nossa consultoria, sempre olhando para a geração de caixa operacional. Então, Vale e Gerdau é uma das duas nossas preferências para esse mês de outubro, procurando surfar também essa tendência de valorização. Deixe nos comentários se você tem Vale, se você está comprando Vale, começou a comprar Vale agora, ou já aumentou, montou alguma estrutura, ou prefere Gerdau, prefere outras Siderúrgicas, deixe nos comentários, beleza? Esse foi o nosso saralade especial aqui de domingo. Tenha uma ótima semana. E lembrando que em breve a gente vai abrir uma nova turma aqui do projeto exponencial, com pouquíssimas vagas para ter muita interação na nossa mentoria diária aqui para procurar oportunidades de investimentos para você. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau!